A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Quem vos salda é o seu irmão em Cristo, presbítero Alan Gomes. Irmãos, nós estamos aqui para orar ao Senhor, buscar a face do Todo-Poderoso. E antes de nós orar, eu quero deixar uma palavra para a tua vida. Jeremias capítulo de número 33 e versículo de número 3. E diz assim, Glória a Deus, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Nessa palavra que Jeremias capítulo 33, verso 3, nos fala que o próprio Deus, ele nos convocando a orar, né? Para a oração. Glória a Deus. Quando se fala em orar, quando se fala em buscar a presença do Senhor, logo eu lembro desse versículo. Jeremias 33, verso 3. Onde nós vemos o próprio Deus mandando a gente clamar a ele, a buscar a ele, porque ele vai responder. E além de ele responder, ele vai anunciar coisas grandes, ocultas, que nós não sabemos. Ou seja, coisas serão reveladas através da oração, né? Então, quando nós oramos ao Senhor, quando nós decidimos buscar a Deus em oração, O próprio Deus, além dele ouvir a nossa oração, ele vai trazer resposta, ele vai trazer coisas grandes, ocultas, ele vai revelar aquilo que está oculto, ele vai trazer através da revelação. Ele vai trazer direção, ele vai trazer providência, ele vai trazer cura, ele vai trazer paz, alegria. Tudo isso nós alcançamos através da oração. Por isso que é muito importante a gente orar, buscar a Deus, porque através da oração, nós temos a direção de Deus, nós temos a resposta do Senhor, para que nós não venha fazer nada sem a direção de Deus. Então, é muito importante sempre a gente orar a Deus, buscar o Senhor, porque Deus sempre tem uma resposta para a nossa vida. E essa resposta, ela só vem através da oração. No momento que você decide orar ao Senhor, buscar a Deus, Deus vai responder, vai te dar uma direção, vai te dar uma resposta, vai trazer uma cura, um milagre, aquilo que você estiver precisando, né? Glória a Deus. Então, eu quero convidar você, neste exato momento, para falar com o Senhor, para buscar a Deus, né? Não sei o que você necessita, não sei do que você está enfrentando, mas através da oração, você pode contar a Deus, né? O seu problema, a sua dificuldade e Deus, com certeza, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele pode trazer a resposta ainda hoje para a tua vida, né? Se você crê, então, convido você para estar orando comigo, neste exato momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo do Senhor, pedimos a ti, Pai, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, o perdão, Senhor, de nossas falhas, para que nada possa impedir, Senhor, de a nossa oração, meu Deus, ser atendida, ouvida pelo Senhor. Pai querido, Pai amado, decidimos, neste exato momento, nesta hora, a buscar o Senhor, a falar contigo, meu Deus, assim como a tua palavra, aqui nos diz, ó Deus, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, a tua palavra está dizendo, está convocando, ah, meu Deus, para nós orar, para nós buscar a tua presença, para nós buscar o Senhor em oração. Pai querido, Pai soberano, juntamente com esse irmão aí do outro lado, Senhor, que está ouvindo esta oração, que também está orando comigo, Senhor. Pai querido, o Senhor possa estar a ouvir o clamor do teu filho, da tua filha, nesta noite, nesta hora, neste exato momento, Pai. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai Santo, que o Senhor possa estar, mover, Senhor, os céus, a terra, para abençoar esta vida, esta casa, esta família. Meu Deus, que o Senhor possa estar a tocar, que o Senhor venha visitar, repreender. Meu Deus, todo o mal, Senhor, trazendo a paz, alegria, trazendo cura, libertação, transformação de vida. Meu Deus, dentro dessa casa, desta família, meu Pai, todos aqueles que estão a ouvir esta oração, o Senhor possa estar tocando, o Senhor possa estar derramando a tua bênção, a tua vitória, para essa pessoa, ó Deus Santo, ó Deus Todo-Poderoso. Oramos a ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Ó Santo Deus, Deus de Israel, Deus Santo, Deus Fiel, Pai amado, colocamos nas tuas mãos agora, Senhor, os nossos problemas, porque nós sabemos que só o Senhor tem o poder para resolver, só o Senhor pode também nos dar a sabedoria, a direção, para que nós possamos, ó Pai, alcançar a solução dos nossos problemas. Ó Pai querido, eu apresento esta vida, meu Deus, que às vezes está enfrentando a batalha espiritual. Ó Deus, que o Senhor venha visitar esta pessoa, que está travando essa batalha espiritual, essa batalha na área da enfermidade, da saúde, meu Deus. Ó Pai, essa pessoa que se encontra enfermo, doente, acamado, Senhor, visita esta pessoa agora, concedendo a vitória, concedendo o milagre. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa estar a abençoar esta vida, que o Senhor possa estar a tocar, Senhor, sobre a vida desta pessoa agora. Vai repreendendo, vai desfazendo todo o mal, Senhor, e vai dando vitória àquilo que esta pessoa necessita, Pai. Ó meu Deus, todos que estão orando comigo neste exato momento, o Senhor possa ouvir o clamor, o Senhor possa atender e trazer a resposta da oração que esta pessoa necessita. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é bom, é poderoso e opera segundo a nossa fé, meu Pai. Nós estamos aqui orando porque nós temos fé e confiança em Ti, que o Senhor pode conceder a vitória, pode conceder o milagre na nossa vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado. O Senhor abençoa a nossa vida, nos dá graça, nos dá força para continuar clamando, orando e buscando a Tua face, meu Pai. Porque nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder que há no nome de Jesus. Pai querido, Pai soberano, muito obrigado, Senhor. O Senhor possa estar a operar, o Senhor possa estar a tocar na nossa vida, Pai. Porque o Senhor é grande, é santo, é fiel, é maravilhoso, meu Deus. E tenha, ó Pai, a resposta que nós necessita, tenha um milagre que nós precisamos, Pai, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Desde já, Senhor, atende a nossa oração por misericórdia. Atende o clamor dessa pessoa que está aí também orando, que está aí ouvindo esta oração. Que o Senhor possa estar a abençoar e derramar as Suas bênçãos sobre esta casa, sobre esta família. Este lá agora, meu Deus, possa ser visitado pelo Teu Espírito. E que haja uma mudança, que haja paz, que haja alegria, que haja cura sobre este lá agora. No nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, meus amados, queridos irmãos. Deus abençoe a todos que ouviram esta oração. Todos que oraram juntamente comigo. E eu já quero pedir para você que ainda não nos segue, para seguir nós aqui no nosso canal no YouTube, aqui no TikTok, nas nossas redes sociais. Glória a Deus. Aproveita para seguir, para curtir este vídeo e compartilhar esta oração com mais pessoas. E amanhã, neste mesmo horário, nós vamos estar aqui, novamente, orando ao Senhor, às 18 horas. Glória a Deus e Deus operando o milagre na nossa vida, o intermédio da oração. Deus abençoe a vida de todos. Ficam na paz do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.